Eu preciso ter uma conversa com você, Beatriz. A sorte. Beatriz sofre as consequências de desafiar sua mãe. Por que é que foi na casa do Walter levando aquele marginal a tirar colo? Olha, meu namorado. Não seja ridículo. Ridículo é você. É assim? É! Então vai lá dentro no seu quarto, pega sua independência, joga dentro de uma mala e vai embora dessa casa. Você está me expulsando de casa? Chamas da Vida